A gravadora Lilian Lopes está lançando nesta terça-feira, dia 17, seu mais novo single, Maratana, que estará disponível em todas as plataformas digitais, e no canal da gravadora Graça Music no Youtube. O lançamento está previsto para as 18 horas. A música, composta pela própria cantora, e Flávio Cris, faz parte do novo álbum, mais forte, que chegará em breve ao mercado. Segundo a de Music, o primeiro álbum da cantora e pela gravadora foi em 2018, quando lançou Deus é Comigo, seguindo as novas tendências do gospel e do hip hop. A nova composição é uma declaração de fé em Deus durante as tribulações da vida, como no caso da pandemia da Covid-19, que atinge o mundo todo, e relembra que a esperança do cristão está na vinda gloriosa de Jesus. A faixa, no estilo worship, foi produzida por Rogério Vieira, assim como o restante do novo álbum, e reedita o trabalho anterior. Lilian Lopes. A cantora e compositora já fez parte do Ministério de Louvor da Igreja Lagoinha de Niterói, e foi seminarista do Seminário Carisma RJ. Ela tem 3 álbuns gravados. Vento de Adoração, de 2013, Eterno Amor 2016, e Deus é Comigo. Na Graça Music, Lilian já participou, como compositora. Dos álbuns de Tiago Pérez, Sarah Beatriz e Kelly Benigno. Confira mais no canal da gravadora.